Descubra o soprador térmico da Titânio. Indicado para moldar materiais plásticos, artesanatos e remover tintas, este equipamento possui formato tipo pistola para melhor manuseio e conforto. Além disso, produz um fluxo de ar de alta temperatura, sendo indicado para profissionais como encanadores, marceneiros, além de ser útil em fábricas de imóveis e atividades como instalação de canos de PVC. Adquira o seu agora mesmo clicando no CAD.